Olá moçada, vou chegando aqui para apresentar a vocês mais um vídeo. Hoje vou mostrar a vocês uma das rotas de quem desce a via adulta até chegar ao bairro de Copacabana no Rio de Janeiro. Conhecemos o Rio de Janeiro pelos cartões postais, né? É muito bonito, uma linda cidade, mas a proposta desse vídeo é diferente um pouco, tá? Vamos apresentar a cidade fora ainda um dos cartões postais. Acompanhe esse vídeo e veja como é trafegar ou passear pelas principais ruas e avenidas da capital carioca. Tudo muito tranquilo e o privilégio de ver então a bela cidade do Rio de Janeiro de uma forma diferente daquilo que a gente sempre está vendo pelos meios de comunicações. É claro, vamos fazer alguns preços bem rápidos dos trechos que nós vamos passar para economizar o tempo, né? E nessa rota vamos passar pelo bairro do Maracanã, onde se encontra o estádio Mário Filho. Então vamos lá! Estamos aqui então na Avenida Bartolomeu de Guzmão e já no bairro de Maracanã. E aliás, dá para notar lá na frente já a beiradinha do estádio Mário Filho, o mais conhecido por Maracanã. Mas aqui nós vamos pegar a Avenida Castelo Branco, né? E nessa sequência de avenidas e ruas, nós vamos cruzar ali a Avenida Sapucaí, gente, tá? É mais conhecida então como Sambódromo, né? Onde acontecem os carnavais aí do Rio de Janeiro. E essa já é a Rua Afonso Cavalcante, que mais à frente ganha o nome de Rua Benedito e Porto e cruza então a Sapucaí. E olha aí as artibancadas. Aqui é bem o começo da Sapucaí. Saindo, pegamos então aqui essa Avenida que é a 31 de Março e que atravessa o Túnel Santa Bárbara. Pessoal, essa Avenida aqui é muito importante aqui no Rio de Janeiro porque ela dá acesso à ponte Rio Niterói para quem segue ali para o lado da região dos lagos, né? E evidentemente também, para quem vem aqui no Rio de Janeiro e deseja ter acesso ali para as praias como Copacabana e os demais ali da região. E esse túnel possui 1.357 metros de comprimento. E na oportunidade tivemos que ficar parado ali por um instante, né? Porque lutamos assim um certo congestionamento. E ao sair então do túnel percebemos então qual o motivo que deu a origem daquele congestionamento, né? Reparamos ali um pouco do tempo e era exatamente essa fiscalização que estava acontecendo aí na saída do túnel. E já continuando, aproximando então ao bairro de Botafogo. Um lugar também bastante conhecido aqui da cidade do Rio de Janeiro. E vemos então ruas muito bem arborizadas, né? Muitas edificações aqui. E também aqui nessa região, pessoal, existe um estádio de futebol. E pelas cores do muro que vocês olham aqui do lado, vocês percebem à direita aqui que tem as cores do muro. Já dá para matar a salada de qual time que é, né? Portanto, nós estamos aproximando aqui do estádio do Fluminense. É onde é que eles fazem seus treinamentos, mandam alguns jogos, né? Para que você já tenha noção da região onde estamos passando. E logo na sequência, nós temos aqui o Palácio Guanabara. O Palácio Guanabara é a sede do governo do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então, é uma região assim também muito arborizada. Então, o Rio de Janeiro realmente tem a fama de ser a cidade mais arborizada do Brasil. E uma das principais do mundo. E na realidade é isso mesmo, né? Então, aqui nesse ponto, até poderia ser um túnel, né? Não se sabe a razão que eu prefiro fazer, então, esse grande corte, mantendo a avenida plana. Acima desse morro aí, existem até edificações, existem prédios aí em cima. Dá para notar, então, bem acima do morro estão esses prédios, né? A nossa direita que fica a Universidade Santa Úrsula. Ai, nome estranho, né? Santa Úrsula. Mas está por aí. E seguindo por aqui, como já estamos comentando, né? Muito verde mesmo. E aqui, já estamos sofregando com as proximidades do Hospital Samaritano. Aliás, o Hospital Samaritano aqui de Rio de Janeiro é o maior que tem aqui no estado do Rio de Janeiro. E aqui, já é a orla de Botafogo, né? A praia de Botafogo. Seguindo aqui as direitas, o contorno, então, é essa orla. Nós vamos tomar aqui esse viaduto, né? Esse viaduto aqui, nós vamos passar por baixo dele daqui a pouco. Fazendo esse contorno aqui, esquerda. Estamos aqui, claro, resumindo aqui as imagens, né? E nós vamos voltar a passar por baixo dele, porque vamos acessar um túnel, né? Então, já estamos praticamente completando, então, essa passagem, esse contorno. E agora já vem o túnel. Ainda passamos por cima desse viaduto aqui em cima, tá? Agora já vem o túnel, né? Que é um dos demais túneis que existe aqui na região. E aqui passando por dois túneis em sequência. Ainda estamos, na verdade, no bairro de Botafogo, tá, pessoal? Seguindo aqui por esse trecho aqui, né? Após o cruzar, o próximo túnel, então, nós já estaremos aproximando, então, do bairro de Copacabana. E aqui, a gente pede aqui à esquerda, observar que ele é um dos maiores shoppings aqui do Rio de Janeiro. É o Shopping Rio Sul. Estamos passando isso aqui, em frente ao Bairro do Sul e seguindo em frente, porque nós já estamos saindo do Botafogo. Aqui ainda é Botafogo, mas ao cruzar o próximo túnel, já estaremos em Copacabana. Veja que eu transeio tranquilo, passeio aqui pelo Rio de Janeiro, então, não é aquilo tudo que, às vezes, a imprensa mostra, não. Esse é o turno em Chegueiro Marquespa, que liga, então, a região do Botafogo ao Copacabana. E este é o bairro de Copacabana, pessoal. Finalmente chegamos aqui e vamos aqui pegar a Rua Barata Ribeiro, né? Uma das mais importantes aqui do Rio. Aqui, dessa rua, se pega onde, para os mais diversos destinos aí do Grande Rio, na virada do ano, esse local, essa rua aqui, fica totalmente tomada por pessoas que vêm, então, tomar os ônibus para arretar, então, seus destinos. É uma rua, assim, tem linhas de muitas regiões aqui da grande capital carioca, né? Uma das maiores, a segunda maior cidade do Brasil, Rio de Janeiro, muito famosa no mundo inteiro. Então, pessoal, conforme nós falamos, nós iniciamos esse vídeo nessa primeira parte, né? Para trazer você até aqui o bairro de Copacabana. Então, já estamos aqui em Copacabana e daqui nós vamos fazer mais alguns roteiros ainda. Nós vamos, primeiro, dar uma olhadinha aqui na praia, ver algumas imagens aqui da praia, né? Vamos ficar ali, vamos ir na frente ali ao famoso Hotel Copacabana, né? Que é um lugar onde se acontecem muitos eventos aí nos finais de ano, shows, enfim. Realmente, as coisas acontecem aqui no Rio de Janeiro. Esta é a praia de Copacabana, o mar um pouco mais agitado, né? Apresentando aí essa serração que, na verdade, é uma intensa maresia. Nesta manhã de sol quente e a praia já apresenta uma boa quantidade de banhistas que, aos poucos, vão tomando seus lugares nessa grande margem de areia, nesse dia de sol muito quente e muito calor. Encerramos por aqui este vídeo. Então, no próximo aí, logo, logo, estaremos mostrando muitos pontos legais aqui da cidade do Rio de Janeiro. Tchau! 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 Tchau!